... célebres por mudar de direção constantemente. Na classe está, eles sopraram o tempo todo para os brasileiros Thorben Grael e Marcelo Ferreira. E não é que no último dia resolveram soprar para o lado adversário? O favoritismo brasileiro afundou no tiro de largada. Acompanhe o momento inicial da prova, que decidiu tudo. Veja como o barco americano claramente queima a largada, estando bem à frente da lancha de arbitragem na hora do tiro. Só que os americanos Reynolds e Lillie Dow perceberam o erro, que dão meia volta para largar de novo em último. Os brasileiros seguem na frente, sem saber que também haviam queimado. Estavam desclassificados da prova. A gente deu sorte talvez em outros dias, hoje não deu tanta sorte, faltou uma saída um pouquinho mais conservativa talvez. Mas eu acho que o resultado, a medalha de bronze, é um excelente resultado. Restava torcer contra os americanos, mas eles fizeram uma regata perfeita. Conseguiram se recuperar da largada desastrada e chegaram em segundo, garantindo ouro. A prata ficou com a Grã-Bretanha. E os campeões de Atlanta não puderam esconder um certo amargor ao levar o bronze. A festa poderia ter sido maior. Foi a quarta medalha olímpica de Thorben Grael. Uma de ouro, uma de prata e agora a segunda de bronze. Uma galeria invejável de um herói olímpico que conhece todos os lugares do pódio. Altyazı M. Altyazı M. .